Eita, está dando logo, entramos em Massachusetts, vamos indo com as Land Rover, vamos entregar lá na área de Boston, duas paradinhas, e está nevando, está nevando, está nevando, está nevando, tem gelo no vidro do passageiro, o desembassador ligado. Bom, vocês podem ver, estou tentando desembarrassar os vidros, tirando as coisas daqui, descedor ligado, estamos aí com o neve, estou sentindo o microfone aí nessa GoPro aí, não estava aqui não com a GoPro na frente, aqui ó, dando gelo aí nos vidros, mesmo com a Land Rover em cima aí, a Spot Dynamic, que é grande, aqui ó, o que eu fiz aqui, apertei o botãozinho, vou fazer de novo, hein, porque apertando o botão você coloca no modo manual, reduzir uma marcha, vou reduzir mais uma, é assim que a gente faz para subir o morro, e é engraçado, mesmo com essa Land Rover aí em cima aí, dando gelo nos vidros, hein. Tem como fugir da natureza, ó, subiu uma marcha, só dar um toquinho, décima segunda, mais uma décima terceira, aqui está no painel, que é 13 velocidades, não tem nem mais como falar, quatro embaixo, quatro em cima, com simples reduzida, e a gente tira do manual, até já esquentou para desvassar aqui, ó, na concentração ali, cheguei na concessionária, nem para filmar, desci os seis carros ali, até um Jaguar Sport, duas portas, cheguei ali, três e, não, cheguei três e ponto, o cara já falou para mim assim, ó, eu saio às quatro, falei, não, não, seis, são seis carros só, eu desci em vinte minutos, demorou mais tempo, porque como estava com neve, ele quis escrever, se os carros estavam com neve, mesmo ele assinando, para deixar claro, que estava com neve, foi mais tempo, porque ele quis imprimir o papel, e o papel imprimido, para assinar o papel, dando a afirmação, que os carros estão com neve, então, aí já liguei para outra concessionária, que vai ser Boston, nós vamos atravessar Boston, passar debaixo do túnel, pegar 90 ali, a Land Rover de Boston, e aqui, em cima é Pibori, escreve PA, Body, de corpo, então, olha só, aí já liguei para o cara, e falou, não, tudo bem, falei, ó, o GPS está falando que eu cheguei, quatro e trinta e cinco da tarde, sexta-feira, com neve, falou, não, não, nós vamos estar aqui, legal, o cara já estava até com o meu documento, que uma vez, quando eu carrego, meu documento não, que é o papel da carga, a nota, quando eu carrego, quando eu finalizo o carregamento, vai para a empresa, aparece no Tower, vai para a Land Rover, e vai para a concessionária, qualquer e-mail cadastrado, então, o cara já está lá, já recebe tudo, não dá para ver nada, mas do lado aqui, é aquela arena lá, que joga o Boston Celtics, que nós levamos, Mercedes-Benz, que estava aí em cima, vamos entrar nos túneis, concentrar aqui, atravessar o túnel, vai passar tudinho, para o Boston, para o baixo do Boston, o GPS aqui, perde sinal, tanto, o cara tem que saber, a saída certa, ficar de olho, vamos fazer cagada, eu passei a régua de novo, nessa lua de roubo, da cabeça aqui, está 13,6, de um lado, 13,6 do outro, está belezinha, o túnel é 13,9, estamos falando, 13,6 é 4,14 metros, 3,4 colegadas a mais, é o limite do túnel, nós estamos belezinha, vamos pegar aqui, 90, praticamente a 90, começa aqui, vai até Seattle, mas é que o Boston, o carro já está apressado, olha, pensei que a saída, já era aqui, o S90, é isso aí, esse S90 aqui mesmo, vai ter uma bifurcação, vai ter uma bifurcação, é, tive que passar na faixa sólida aí, que realmente era a saída, mas duas faixas, tinha que manter na 90, tinha que manter na faixa da esquerda, eu com essa lua de roubo aqui, eu vou ver aqui, mas a mulher deixou entrar ali, agradecer, abrir a janela, agradecer, essa ideia é do túnel daqui, esquerda 93, e aqui o S90 saiu, tem uma luz do dia, agora é a primeira ou segunda saída aqui, o Garmin está aqui, perdeu a recepção do satélite, é aqui, eu tenho que entrar no Service Road, e aqui é o S90 saiu, eu tenho que entrar no dia, eu tenho que entrar no dia, eu tenho que entrar no dia, aqui ó, Boston, Land Rover, tô louco meu irmão, tô louco, chegar, já agora aqui está todo coberto, já escolheu isso daqui, 129 mil dólares, Land Rover já agora é de Boston, olha os conversíveis aqui ó, trouxe um conversível, será que é desse daqui? Caramba, 2019, carro usado, na outra loja eu perguntei, ainda tem, ainda tem ágil cobrando, nossa senhora, finalizamos, debaixo de neve, os caras tem estacionamento lá em cima, isso aqui é foto, o cara chegou aqui de Madral, ele tirou uma foto, ele tirou uma foto carregada, com o simbolão de Rover atrás, o Steve, foi do caramba, aqui tem, nosso amigo Carlos aí, brasileiro falou que, ele mora aqui na área, ele trabalha aqui na empresa também, ele falou que, aqui passa, passou aí o, o metrô, mas aqui, fica de superfície, olha ele vindo lá, que é o primeiro metrô, dos Estados Unidos, nosso novo ar, que é lá pra 1920, eu diria ser 1900 e pouquinho, esse sistema, é lógico que os vagões, já devem ter trocado, aqui ó, Boston, Boston College, a rede, tá aí, vamos nessa, chega pra nós, bora, agora tem que pegar as vans, tem que pegar van ainda, e descer pra Nova Jersey, entregar, chegou, final da nossa semana, e o nosso vídeo do Iraque, ele, ele, deu problema, ficou preto o negócio, tá aqui nossa carinha já, pra próxima semana, começar a semana, apareceu um navio só de Mini Cooper, tá todo mundo pegando Mini Cooper, é isso aí, então vai ficar aqui, meu bom notificial, E aí Paddy, how are you? Paddy é amigo indiano, e o Paddy ali, vai ficar aqui ó, terminando esse vídeo por aqui, vai ficar meio, boa noite oficial, muito obrigado por chegar até aqui, até o próximo vídeo, E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri